Fala galera, tudo beleza? Alessantana falando aqui com vocês, hoje um vídeo um bocadinho diferente Toquei com minha namorada, toquei com meu amigo Thiago Martins Gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês aqui que isso aqui vai ser um vídeo de improvisão Eu tô numa parte lá no meu curso Harmonia com Consciência Onde eu tô dedicando algumas aulas pra falar de voicings Inclusive a última aula aqui do canal, eu tô falando sobre os drop voicings, né? E eu quero fazer uma aula de sugestões de voicings Como vocês sabem, o meu instrumento é o piano, eu arranho aqui um violãozinho Mas o meu estudo a respeito dos voicings parte da experiência com o piano Então eu vim pedir ajuda pro Thiago pra ele me ensinar alguns voicings, algumas aberturas Nessas agudinhas, nessas inversões que os guitarristas usam muito Pra constar lá no curso também Harmonia com Consciência Aí eu aproveitei pra fazer, pô cara, já que nós estamos aqui mesmo Vamos fazer um vídeo aqui pro canal Então ele vai me ensinar alguns voicings Eu acho que isso pode ser muito útil pra quem tá aprendendo violão Pra quem já é profissional, por exemplo Quem tá acostumado a fazer sempre essas posições, né? Mais bicudonas assim Aí entrou pra uma banda, alguém fala assim Cara, você tem que abrir e tocar aqui mais no agudinho A mesma coisa das inversões Como que inverte um acorde com sétima maior Um acorde com sétima maior com baixo na terça Com baixo na quinta Evitando baixo pras aberturas ficarem mais amplas Enfim, vários tipos de utilidade Você saber abrir os acordes em várias regiões do braço do instrumento Certo? Bom, queria que o Thiago se apresentasse aqui Fala aí galera, prazerão, obrigado aí pela oportunidade de aparecer contigo aí A gente é amigo de longa data, mais de 20 anos Quem quiser pode chamar inbox, eu tenho algumas fotos do Lê bem interessantes É verdade Então, sou o Thiago Martins, guitarrista, violonista Também sou professor de música Vamos lá, vamos falar um pouquinho desses Tá, eu só queria Primeiro, antes da gente entrar nesse assunto Tá aparecendo aqui na tela o meu Instagram O Instagram do Thiago Tá aparecendo também meu site Caso você queira ser meu aluno Tá aparecendo também o site da escola de música do Thiago Chamada Nota Certa A escola que eu trabalhei Aí ele me demitiu, enfim É... Justa causa Mandou um justa causa aqui A gente tá na justiça até hoje, né Pra ver o acerto aí que não saiu Gente, e aqui o recado mais importante de todos Eu queria que vocês prestassem atenção O Thiago vai estar lançando um disco E a gravação do disco vai ser no dia 8 de outubro Não é isso? O disco vai ser lançado em janeiro, no comecinho de 2022 E aí tá rolando uma vaquinha pra contribuir com esse projeto dele Primeiro deixa eu falar do disco Tem o Ney Conceição, tem o Jack Will, quem mais? Tem o Luiz Otávio, né, piano Luiz Otávio, não sei se vocês conhecem É aquele pianista que trabalhou no programa do Marcelo Adnet Que acompanha o Ney Conceição há muito tempo Tocou isso com um grande pianista Dos maiores que a gente tá tendo hoje no Brasil aí, né Nessa nova geração Certeza Fernando Rodovalho, trompete, né Neto Ribeiro Neto Ribeiro que foi o batera que gravou O meu disco também O Thiago também fez os violões de aço do meu disco, Pitã Também o Erasmo vai estar O Henrique também Henrique, a galera aqui da nossa cidade É um pessoal que eu tenho uma história bacana com os três ali também Massa, bom demais A gente tem uma ligação muito forte Então é isso E tem alguns convidados aí que ainda não posso falar Barra pesadíssima É porque tá ainda Vamos ver se eles... Vamos na negociação Ele vai querer Eu não vou porque ele me demitiu uma vez aí e acabou Correlação Quem puder contribuir Acesse o link que tá aqui na descrição do vídeo E nesse link Vocês vão... Vai tá especificado lá os valores que vocês podem contribuir Por um desses valores vai dar pra acompanhar ao vivo A gravação do disco É isso aí Barra pesadíssima, galera Pode ter certeza aí que vocês vão gostar muito Então bora pro vídeo Então gente, é o seguinte A gente tem acorde maior com sétima maior Maior com sétima menor Maior com sétima maior e quinta aumentada Maior com sétima menor e quinta aumentada Agora os menores Menor com sétima Menor com sétima maior O meio diminuto, né? Que é o menor com sétima e quinta diminuta E a tétra de diminuta Cada acorde desses Olha o tamanho do problema Ele vai render Quatro posições pra sexta corda Quatro posições pra quinta corda Quatro posições pra quarta corda Então seriam doze posições, né? Pra cada um desses acordes que eu listei Então seria doze vezes oito Não sei quanto dá Vai tá aparecendo na tela o resultado Não sei fazer de cabeça não Mas é shape pra caralho Então pra não ficar um vídeo absurdamente grande Hoje a gente vai falar dos shapes pra acordes de sétima maior Partindo aqui da sexta corda Da quinta corda Da quarta corda em quatro regiões diferentes do braço do violão Ou da guitarra Bora lá Fá com sétima maior Esse todo mundo conhece, né? Baixo em fá Baixo em fá Baixo na terça Que é lá Esse acorde é interessante, gente Tem um assunto que chama pluralidade, né? Entre acordes Esse aqui também Você pode entender esse acorde como um lá menor Com sexta menor, né? Um acorde do módulo é óleo Mas na esmagadora, a maioria das vezes A gente entende esse acorde como um de sétima maior Com baixo na terça Já falei disso em outros vídeos aqui no canal Próximo com baixo na quinta, né? Tá, isso eu tenho que aprender Então vamos lá A quinta é a nota dó, né? Quinta Dó Aqui nós temos a nota lá, né? Que vai ser a terça Aqui eu tenho a nota fá E aqui na casa da frente E aqui na casa da frente Olha que som lindo É a nota mi Esse aqui é um fá com sétimo maior Com baixo em dó, galera Olha que som lindo Maravilha Então seguindo aí o próximo É baixo em mi Bom, esse é um fá com sétimo maior Com baixo em mi, né? Eu baixo na sétima maior É, vamos ver Aqui eu faço Aqui eu faço uma pestaninha É, uma pestana No violão um pouquinho mais precário, né? É, no violão Deu pra entender, gente? Aqui, ó Um mi aqui E uma pestana pulando uma casa Maravilha Quinta corda Agora a gente vai partir aqui Do si bemol maior, tá? Que tá na primeira casa aqui Aquele clássico, né? Um clássico A1 Saca, quinta, sétima E a terça Aqui eu vou começar agora Pela terça Nossa, esse é embaçado Vamos ver se eu pego A terça é ré Terça é ré Aí você vai pegar a nota lá Aqui Pulando uma casa Sétima maior Aqui você tem A tônica No dedo 1 Si bemol Tira o dedo 1 Isso Aham Aqui embaixo E aqui a nota fá Aqui a quinta Quase Linda Uma abertura Legal, né? É E maldosa, né? Onde fazer? Isso daqui é um si bemol Com baixo em ré, viu, gente? Primeira inversão Esse acorde aqui, pessoal Seguindo a mesma ideia Da pluralidade Ele pode ser entendido Como um ré menor Aqui a gente tem, né? Um ré menor, ó Né? Porém, com a sexta menor Que é a nota si bemol Beleza? Agora vamos pegar Também si bemol Vamos começar com a quinta Em fá, né? É Aí pros violonistas aí, né? Um shape de mi maior Na casa 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 7, 8 Bom, então aqui você vai montar Um como se fosse O shapezinho aqui Do mi maior E vem com o mindinho aqui Pegando a nota lá Nossa sétima maior Minha abertura é horrorosa, cara Minha abertura Você não fez ginástica limpa? E agora Pra fechar Começar na sétima, né? Sétima maior Que é o lá Isso Aí eu vou fazer isso aqui Lá Vou pegar o ré Na corda de baixo Aqui eu vou pegar a nota fá E aqui eu vou pegar a nota si bemol Atão ali aqui embaixo Isso Ah, entendi Ó, os dedos Melhor você usar É 3, 4, 1 E o 2 Exatamente O que eu tô fazendo É eu que não tenho habilidade Joga a mão um pouquinho pra frente É por causa disso aqui, ó É Enfim, na guitarra é melhor de fazer Muito melhor Então, beleza Tá feito o acorde Vocês estão entendendo aí, né? Agora, quarta corda Acorde sétima maior Bora lá Começando Mi bemol Maravilha Agora a gente vai pegar o baixo na terça Que é o sol, né? Do mi bemol Esse eu não sei fazer, não Olha, é bem fácil Ó, dedo 2 na terça Na nota sol Ok, rei A gente tá em mi bemol, né? É O ré com o dedo 4 Na terceira corda Na corda sol Aham Na corda si A gente tá pegando o mi bemol A tônica Com o dedo 1 E na mesinha Tá pegando O si bemol O si bemol Lindo Ele é lindo Smile É esse acorde aqui, ó Ah, olha só O Larry Kautusa Fazer aquele dedilhado, né? É lindo, né? E tem mais duas ainda, né? Agora com baixo na quinta Em si bemol É uma pestana Na casa 8 E o dedo 3 na mesinha, né? 3 ou 4 3 é caro, olha Só que facinho Então esse aqui é um mi bemol Com baixo em si bemol Isso Ó, si bemol É tônica, mi bemol É tônica, mi bemol, né? Sol Terça Você pode inverter aqui também É, mas fica muito É, no violão aqui fica muito Fica bem ruim de fazer Eu uso ele assim Mas eu queria chamar a atenção, pessoal Ouçam o som desse acorde Tocam um pouco mais alto Não é bonito, né? Ele sozinho Mas vejam agora Ele com uma abertura A um acorde da base Rolando, olha Ó Fica bonito, né? Contexto é tudo Bom, gente Então são esses os shapes Agora a gente vai tentar Fazer um negócio bem didático Pra vocês Eu vou segurar uma base Apenas em sol com sétimo maior O Thiago vai vir Sobrepondo nessas aberturas Sim E deve comentar alguma coisa Que ele achar pertinente aí, né? Beleza Leia, então O lance do De tomar cuidado aqui Com a sexta corda, né? Que eu procurei não ficar tocando os baixos, né? Porque senão vai chocar com o que você tá fazendo, né? Mesmo quando você faz a abertura Pra ser sexta corda Você evita Porque eu acredito que esses modelos De sexta corda e quinta Pra quem tá tocando solo, né? Acompanhando cantores E quer criar um movimento na harmonia, né? E aqui na quarta corda Pode usar sem modelo, né? Bom, então vamos pra uma performance agora Explorando dois acordes diferentes Tá? Pra vocês verem a maneira como ele conecta Essas aberturas, né? Em regiões diferentes do braço Mesmo havendo trocas de acorde Música 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 Se inscreva. Se inscreva. E é isso aí. Valeu Lê. Obrigado aí pela oportunidade. Abraço a todos aí. Canal do Lê. Cara fodaço. Estamos na justiça. É, isso aí. Estamos na justiça trabalhista aí. Acho que eu vou ganhar. Para ver o acerto. Valeu, parceiro. Valeu. Tamo junto.